Quem é o Pablo Palcar? Eu me considero um garoto simples que me preparei para fazer coisas extraordinárias. Eu hoje me vejo como um educador, como um treinador que consegue despertar o entusiasmo, que consegue transformar a vida das pessoas através da minha própria experiência, através de tudo que eu já estudei, de tudo que eu vivenciei, dos princípios de sucesso que apliquei na minha própria vida e que hoje eu consigo transmitir aquilo com clareza. Eu consigo ter essa visão de futuro e isso faz com que as pessoas se sintam tocadas pelas minhas palavras, pelas minhas histórias e isso aí é muito gratificante para a minha vida. Como foram os meus inícios no marketing de rede? Bom, naquela época, há 25 anos atrás, com certeza esse modelo de negócio não era igual como se conduz hoje. Nós não tínhamos internet, nós não tínhamos telefones celulares, não existia apresentações em computador e powerpoint, era uma outra realidade. Eu vivia aquilo tudo, eu passei por essa fase de construção do meu negócio e realmente era difícil, porque as pessoas não acreditavam que esse modelo de negócio poderia gerar dinheiro. As pessoas não tinham resultados, nós não tínhamos pessoas que já tinham dado certo com esse negócio. Então era difícil falar de uma coisa que ninguém conhecia e que quem são as pessoas que já deram certo nesse modelo de negócio. E hoje em dia, nós não convencemos mais pessoas, nós apenas encontramos pessoas. Porque elas se convencem com a estrutura que as empresas de marketing de rede têm, com os produtos que são consumidos diariamente, com as milhares de pessoas que têm cheques e resultados concretos para mostrar. Então o meu início, ele foi bem sofrido, porque a indústria era desconhecida, porque eu não tinha as habilidades de um empreendedor, de um networker de sucesso. Então eu tive que me lapidar, eu tive que aprender, eu tive que me esforçar para eu encaixar nesse modelo de negócio, nessa indústria, e eu me desenvolver como pessoa para que o meu nível de preparo compense a minha falta de talento. O que fez diferença nos meus resultados, sem sombra de dúvida, foi eu participar dos eventos e dos treinamentos do meu mentor Eduardo Salazar e Jim Rohn. Não existe nada mais poderoso que a educação, não existe nada mais poderoso que formar uma pessoa, ensinar ela a trabalhar, ensinar ela os valores. É como seu filho, se você ensinar para seu filho códigos de conduta, códigos de valores, de comportamento, você não precisa esperar que a escola faça isso, que a sociedade faça isso, que os colegas dele façam isso. Isso é muito perigoso. Agora, se você pegar o seu consultor e você ensinar as bases deste negócio, se você ensinar a ele os fundamentos de como construir uma organização de sucesso e quais são os códigos, qual que é a sua cultura. Cultura é mais importante que estratégia. E o que é cultura? Cultura é o que acontece no seu negócio quando você não está por perto. Cultura é o que as pessoas fazem quando você está longe, mesmo que você esteja longe. E é isso que nós aprendemos. O Eduardo Salazar, ele morava no México. E ele não estava perto, mas ele implantou uma cultura. Jim Rohn morava nos Estados Unidos, mas ele implantou uma cultura. E qual era essa cultura? Nós nos tornamos pessoas disciplinadas. Nós nos tornamos pessoas comprometidas. Nós cumpríamos com as nossas tarefas diárias. Não precisava ninguém nos ligar para nos motivar. Não existia, não era opcional participar de um evento. Não era opcional. Nós não podíamos escolher. Ah, eu vou pensar se eu vou no evento ou não. Não. Não existe. Se você é uma pessoa séria, se você decidiu investir os próximos 3, 5, 10 anos num negócio, você precisa se tornar profissional. Você precisa se preparar. Você precisa adquirir o conhecimento. E precisa colocar muita ação e muita disciplina. Então não é negociável você ir num evento. É obrigatório. Ah, mas eu não sou empregado. Tudo bem. Com mais razão ainda. Porque imagina, para o emprego que te paga pouco, que é um salário, que você tem chefe, que você não tem um plano de carreira expressivo ou até atrativo, você vai todos os dias por medo de ser demitido. Aqui você não tem que fazer as coisas por medo. Aqui você tem que fazer as coisas para conquistar a sua liberdade, para dar à sua família o que eles merecem. Então eu aprendi isso. Eu aprendi que tudo o que eu fizesse é porque eu estava trabalhando para mim mesmo. Então eu tinha que ser o empregado, eu tinha que ser o empregado de mim mesmo. O mais disciplinado, o mais comprometido, que tivesse melhor atitude, que tivesse melhor postura, que tivesse melhor informação, que eu falasse melhor, que eu estudasse muito para eu expressar de melhor maneira a explicação, que eu treinasse minha equipe da melhor forma, que eu fosse um exemplo. Então eu não podia deixar de ir num treinamento, num evento. Eu acredito que o que fez a diferença, para mim um evento é como um caixa, é como um cofre. É como um cofre onde você está buscando a combinação e talvez naquele evento você recebe aquele último número que te faltava para você abrir o cofre dos seus sonhos, do seu próximo nível, dos seus próximos 10 mil por mês, do seu próximo PIN. E talvez vai ter eventos que você vai pegar dois ou três números. Isso seria incrível. E a pergunta é, imagina que você não participou do evento que iria te entregar, que iria te dar aquele número ou aqueles dois números que te faltavam para você abrir aquele cofre dos seus sonhos. Imagina que você faltou naquele evento. Agora você vai ter que ir nos próximos três, quatro, cinco, para que agora naquele quinto evento você encontre de novo aquele número que te faltava. O problema é que você não sabe qual é o evento que vai ter aquele segredo, aquele número, aquela combinação que você precisava. Por isso você tem que ir em todos. Ah, mas eu não consigo ir em todos porque custa dinheiro. Não, custa mais dinheiro a ignorância. Custa mais dinheiro você ficar no mesmo PIN por mais um ano. Custa mais dinheiro que a sua equipe se desmanche e que acabem saindo do negócio e você perca metade do seu cheque. Isso é mais caro. Agora, fazer o esforço para vender mais produtos, para você ter mais dinheiro com essa venda. Se esforçar, vender mais produtos, para de comer pizza, para de sair na balada nas próximas três semanas. Reúne esse dinheiro. E agora você tem esse capital para você participar de um treinamento, para você comprar um livro, para você comprar um curso, para você se educar. Isso é que eu aprendi que seria a minha prioridade. Tanto é assim que no primeiro mês eu cadastrei 20 consultores. No segundo mês eu ganhei meus primeiros 500 dólares. Só que no terceiro mês tinha a primeira convenção nos Estados Unidos. E eu só tinha 500 dólares. Então era a passagem aérea só. Eu não tinha dinheiro nem para me hospedar. Eu fui com algumas pessoas naquele evento. E eu acabei dormindo num carro. Nós alugamos um carro e dormimos dentro do carro oito dias. Porque não tínhamos para o hotel. Mas eu fui naquele evento. E naquele evento o meu mentor me apresentou o Jim Rohn. Imagina que eu não tivesse ido naquele evento. Eu não teria conhecido naquele dia o Jim Rohn. Depois era muito difícil falar com ele. Porque tinha milhares de pessoas. Esse evento foi um evento menor. Um evento exclusivo. Um evento premium. Onde nós tínhamos proximidade com os palestrantes. Nós tínhamos proximidade com os líderes. Então para mim fez toda a diferença. Esse evento foi o divisor de águas para a minha vida. Mas eu tive que investir tudo o que eu tinha. Mas eu voltei com a visão clara. Eu voltei diferente. Eu não estava fazendo coisas diferentes. Eu voltei diferente. E as coisas começaram a acontecer e começaram a crescer. Então o que eu considero que foi o principal responsável para eu chegar onde eu cheguei foram os eventos de treinamento e a proximidade com os meus mentores. Como nasceu a ideia do Pablo Palcar Summit? Bom, depois de tantos anos de eu estar nessa indústria, de eu participar desse mercado, de eu ver muitas empresas nascer e muitas empresas quebrar, muitas empresas apareciam, a maioria desaparecia. Depois de eu ver, de eu sentir a necessidade do mercado. Porque eu percebi uma coisa. Eu tinha estudado com os melhores. Eu tinha me capacitado com os máximos exponentes dessa indústria. Os líderes e os sábios mais incríveis ficaram perto de mim. Jim Rohn, Eduardo Salazar e outras pessoas. Então o conhecimento que eu tinha tinha pedigree. O conhecimento tinha embaçamento. Esse conhecimento tinha resultado comprovado. E eu estava vendo milhares de consultores chegarem em todas as empresas de multinível do Brasil e elas esparrarem com uma parede gigantesca que chamava-se amadorismo. Eles estavam morrendo o dia inteiro. Elas estavam morrendo na praia porque elas estavam encarando esse negócio de uma maneira totalmente errada. Eles estavam achando que no multinível é só recrutar, é só trazer pessoas, é só falar que a pessoa fica rica ou rápido, é só fazer uma promessa de um ganho exagerado, de uma promessa mirabolante. E as pessoas se jogariam dentro das empresas. E de fato, isso acontecia. As pessoas entravam nas empresas. Só que as empresas, elas estavam, e os líderes, estavam mais preocupados por trazer pessoas pra dentro do negócio e elas esqueciam de cuidar quem já fazia parte. Elas esqueciam de pegar essas pessoas e formar, lembra que eu falei, formar como você educa seu filho. Forma. Imagina que você saísse pela vida fazendo filho, 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 filho. O que você está fazendo? Agora pega um filho, agora vamos educar esse filho. Agora pega um segundo filho, vamos educar esse segundo filho. Eu não sei se a gente dá conta de fazer três, de fazer quatro, de fazer cinco. Seria uma loucura. Mas no marketing de rede, você acaba trazendo muitas pessoas pro negócio. Mas quanto tempo as empresas ou os líderes investem em educar e em formar esses novos consultores, esses novos filhos? E é exatamente por isso que eu decidi criar o Pablo Polcar Summit. Porque esse evento veio como uma proposta de treinamento. Nesse evento nós não lançamos novos produtos. Nesse evento nós não fazemos reconhecimento de novos pins. Porque eu recebo todas as empresas. É um evento neutro. É um evento da nossa indústria. É um evento que apenas expõe as melhores práticas do nosso mercado. Práticas de ética. Práticas de treinamento. A melhor educação possível. Quais são os verdadeiros fundamentos do marketing de rede legítimo. Então é isso que nós abordamos no Pablo Polcar Summit. É um evento que tem um altíssimo nível de treinamento. Um alto nível de entendimento. Esse era meu sonho. Aumentar o entendimento das pessoas deste modelo de negócio. E aumentar a maturidade. Para que as pessoas não encarem esse negócio como uma moda. Que não encarem esse negócio como eu vou ficar seis meses para ver se dá certo. Esse negócio você tem que trabalhar três anos para aprender a fazer o negócio. Esse negócio você tem que fazer cinco anos para você se tornar um líder. Você deve fazer ele por dez anos para você ser um verdadeiro profissional que se tornou multimilionário. Que se tornou rico. Que se tornou rico. Não que ficou rico. Vocês perceberam a diferença? Existe uma grande diferença entre ser rico e entre ter dinheiro. Quando você tem dinheiro você está no ter. Quando você é, você está no ser. Existe uma grande diferença. E o Summit veio com essa proposta. O Summit veio com a intenção de ajudar esses milhares de consultores a se profissionalizar. A ter uma linguagem correta. A aprender os fundamentos. A proteger as suas equipes. A blindar a sua rede. De ela não ser tão frágil. De ela não vir de repente uma proposta, uma empresa. Até mesmo uma pirâmide. E leva todas as pessoas da sua equipe. Por quê? Porque elas não têm identidade. Porque elas não têm filosofia. Porque elas não têm desenvolvimento pessoal. Porque para elas, a única coisa que você ofereceu foi dinheiro. E quando você só oferece dinheiro, vai ter outra pessoa que ofereça mais dinheiro. Isso aqui pode se comparar com um relacionamento. Imagina que uma mulher fique com você só pelo seu dinheiro. Se vier depois outra pessoa com mais dinheiro, pode ser que ela troque você. Então não pode ser só dinheiro que mantém essa pessoa aberto. Tem que ter outros valores. Tem que ter alguma coisa a mais. Tem que ter algum tipo de intimidade, de conexão, de companheirismo, de inteligência, de conversa, de ambiente, de metas em conjunto. Deve ter alguma coisa para que realmente isso possa durar a longo prazo. O marketing de rede é a mesma coisa. Você precisa entregar alguma coisa para que os seus consultores permaneçam com você no longo prazo. O summit é para todas as pessoas que estão perdidas. Para todas as pessoas que já tentaram fazer de um jeito ou de outro e não avançaram. Não está funcionando. O negócio não está funcionando para você. Você vê pessoas ganhando cheques grandes, mas você não está ganhando. Esse evento é para pessoas que já perderam os seus grupos e não sabem como reconstruir. Esse evento também é para as pessoas que estão querendo profissionalizar o seu negócio, mas elas mesmas não sabem como treinar a sua equipe. Elas não sabem como inspirar o seu grupo. Esse evento é para pessoas que já prometeram para suas famílias que em 2019 seria diferente e estão patinando e não sabem como avançar. Esse evento é para as pessoas que estão dispostas a botar a mão na massa e fazer o seu cheque dobrar, fazer o seu cheque triplicar. Agora, esse evento não é para quem acha que é uma fórmula mágica. Esse evento não é para quem quer facilidade. Esse evento não é para quem quer milagre. Se você achar que isso aqui é um milagre, que a tua vida vai mudar por milagre, que o teu negócio, o teu cheque vai dobrar por acaso, por acidente, então você não pode ir para o evento. Porque o meu evento não tem essa intenção. A proposta do meu evento é de ensinar as bases, os fundamentos desse negócio, de um negócio bem sucedido, para você construir ele na raça, só que com inteligência, para você se esforçar sim, só que na direção certa, para você treinar as pessoas da maneira correta, para você ter uma visão de longo prazo. E não apenas, eu vou ver se isso aqui funciona, eu vou ficar aqui mais três meses, eu vou trazer pessoas para o meu cheque crescer este mês e o outro mês. Vai acontecer o quê? Não pode pensar de um mês para o outro. Tem que pensar em três anos, tem que pensar em cinco anos, o que você deve fazer hoje, para que daqui a cinco anos o seu negócio seja saudável. O que você deve parar de fazer hoje, para não matar sua equipe daqui a 90 dias. É isso que o meu evento te ensina. Chegou a hora de você atingir o seu próximo nível, de você conquistar aquilo que você mais quer, de você realizar os seus sonhos e as promessas que você fez para a sua família. Chegou a hora de você pagar suas dívidas. Chegou a hora de você blindar sua equipe. Chegou a hora de você construir um negócio sólido, um negócio sério. Nos dias 29, 30 de abril e 1º de maio, eu te espero no Rio de Janeiro, no Summit 2019. Nós vamos ter vários palestrantes. Cada um deles vai te dar uma mensagem transformadora. E você vai sair de lá preparado para ter sucesso. Te vejo no Summit. Olá, sou Daniela Garcel, sou de São Paulo. E está sendo muito fantástico participar desse evento, onde está agregando muito. O Pablo está profissionalizando hoje o segmento. E quanto mais conhecimento a gente adquire, mais a gente progride e alcança o nosso objetivo dentro desse mercado que tem muito a crescer aqui no Brasil. É isso aí. Olá, TV Pablo Pocar. Meu nome é Bruno Lima. Eu sou da região do sul de Minas Gerais. E esse evento Summit 2017 está sendo algo transformador. Realmente um divisor de águas. Porque o ano passado, nesse mesmo dia, nesse mesmo carnaval, eu saí do Summit 2016 com a decisão traçada de ser diamante na companhia que eu trabalho. E realmente, no mesmo mês, eu consegui ter esse estado incrível. E de lá para cá, minha vida transformou, como se diz, da água para o vinho. Mas hoje eu estou aqui para buscar realmente um próximo nível. Forte abraço. Valeu. Olá, eu sou Chília Oliveira. Já estou nessa indústria de marketing multinível há um ano. Mas, de fato, profissional, eu estou aprendendo aqui, nesse evento que está sendo fantástico. Verdadeiramente conseguiu passar um antivírus na minha mente e realizar algo fantástico dentro de mim, que é querer mais, saber mais sobre a minha missão, entender mais, se conhecer mais. Então, assim, vale muito, muito, muito a pena. Vale mesmo. Muito obrigada pela sua oportunidade. Papo Boca, sou agora sua fã. Não vou dizer que é a número um, porque eu tenho certeza que já tem um aí na frente. Mas, realmente, esse evento, ele marcou a minha vida, a minha carreira profissional no marketing multinível. Fala, galera. É muita emoção que eu tenho que falar com vocês, Henrique e Tristão, deste evento maravilhoso que nós estamos participando. Estamos aprendendo coisas fantásticas, ferramentas que vão trazer uma nova mentalidade, uma nova estrutura para o marketing multinível no Brasil. E nós vamos estar levando isso, porque a nossa filosofia agora é o marketing multinível profissional e humanizado. Então, essa mentalidade que nós queremos levar, unir todos, a união, pois todos, juntos, somos mais fortes. Obrigado. Fala, galera. Edson Júnior, Diamante, Belo Horizonte. Estamos aqui no evento fantástico, surreal, do Palo Palcá, em São Paulo. Enquanto pessoas estão realmente divertindo, a gente está aqui ganhando grande aprendizado aqui, em pleno carnaval. Tenho tudo para falar para vocês, que a gente está tomando vários conhecimentos, várias coisas para poder levar para vocês aí, com todo o conhecimento que ele tem, ok? Grande abraço a todos. Estou voltando com uma bagagem completa de informações para vocês. Meu nome é André Ribeiro, sou da cidade de Vila Velha, do Espírito Santo. Estamos aqui no Summit, um evento grandioso com o Palo Palcá, aonde nós estamos saindo daqui muito empolgados com um material fantástico para ser um divisor de águas no nosso negócio. Rumo ao sucesso! Olá! Aí, Palo Palcá. Meu nome é Adenilton, de Lima Venanço. Vim de Campinas para cá para prestigiar esse evento magnífico, ao qual você nos ensina a trabalhar com marketing rotinível profissionalmente. Esse daqui, que está sendo um evento fantástico, irá profissionalizar a minha carreira, não só isso, mas o crescimento totalmente da minha equipe, porque esse conteúdo, como você disse, tem que ser divulgado. Muito obrigado por tudo que você fez para a gente até aqui. Agradeço! Meu nome é Osmar E. Carlos Carvalho. Realmente, eu estou muito entusiasmado e feliz de estar aqui. Eu comecei junto com o Pablo, quando ele estava em Curitiba. E quero dizer para vocês que uma das coisas que realmente ficou clara para mim é que a missão é muito importante. E nós temos, através do marketing multinível, a oportunidade de colocar nossa visão no futuro de qualquer pessoa. Venha para junto de nós. Olá, aqui é Alton Oshiro. Estamos aqui em um evento fantástico. Primeiro dia sensacional desse Summit. O ano passado foi algo extraordinário, mas hoje realmente está sendo algo muito diferente, porque tem várias lideranças. Então, uma troca de conhecimento, uma sinergia enorme. E quem está aqui está aprendendo muito. Esse evento só não está melhor, porque faltou você. Você pode estar aqui aprendendo com muitos líderes de várias empresas. Os melhores da indústria. Isso está sendo sensacional, um grande aprendizado. E eu incentivo a todos aí a realmente focar no aprendizado. Foque muito mais no aprendizado, até mesmo do que na remuneração. E a remuneração vai vir como consequência do foco no seu aprendizado. Ok? E aí Obrigado.